E se forem passear para os lados de Idaho, nos Estados Unidos, podem tentar pernoitar dentro de uma batata gigante. O mega tubérculo não é verdadeiro. Foi construído pela Comissão da Batata de Idaho. Com um adereço promocional. Mas a atual proprietária remodelou o espaço e agora a batata tem cama, casa de banho, ar-condicionado e lareira. Está no Airbnb por 178 euros por noite. Mas a dona avisa que não é permitido fumar nem fazer festas. A batata. O que, a meu ver, derrota completamente o propósito de alugar uma batata gigante. Tu gostavas de estar dentro de uma batata? Eu não gostava. Sim, mas eu gosto mais batata velha do que batata nova, curiosamente. Gostas mais? Sim. Ok. Para comer. Não, deixa estar. Está tudo bem. Acho que ficamos por aqui. Os Black Kids estão de volta. A dupla anunciou o lançamento de um novo álbum intitulado Let's Rock. Que será lançado a 28 de junho de 2019. O disco surge depois de uma paragem de 5 anos que deixou as bandas sonoras dos anúncios de carros bastante mais pobres. Vamos só. Uau! Isto precisa de... Uma mulher norte-americana matou o marido após descobrir que ele subscrevia um canal de cabo pornográfico. Pau! Toma lá! A mulher testemunhou em tribunal que só lhe queria dar um tiro para chamar a atenção. Não tinha o propósito de o matar, mas que ele se dobrou à última da hora. A propósito, quero só informar que eu já não me dobro à última da hora sozinho desde o início do ano. Eu acho que... Não sei se isto merece um comentário ou não, Pedro. É contigo, pá. Eu não vou comentar... Não, o comentário teu não é um comentário... Ah, não, sim. Não espanco nenhum tipo de... Palhaço. Claro. Desde 28 de dezembro. Diz o meu dia às coisas. Claro, mas tu sabes a hora também. Isso é um assunto muito interessante. Desde 28 de dezembro, foi depois de Natal e antes da passagem de ano. Para algum motivo especial, tipo entre festas. Entre festas, houve uma festa? Sim. Mas depois parou. Houve uma festa, sim. Houve várias festas. Ah, foi mais uma? Houve festas continuadas. Ok. Achaste que foram festas relacionadas? Não, não. Não é só uma festa. Como é que é o ritmo? É que depende. Pode ser... Pode ser Kudur, às vezes pode ser Fado. Ok. Pode ser... Sim. Pá, aquela coisa muito fixe que o Gui fez no último Cabarela da Coxa, que era o... O Porn Hero. Porn Hero. Eu vi. Aquilo é um tutorial de Cock Hero. Cock Hero. E que tinhas de fazer acompanhar o ritmo. Tipo Guitar Hero, só que com... Com, já, com coisas que eu agora não pratico. A hora que os fãs da mítica série Deadwood estão à espera, desde que a terceira temporada terminou em 2006, está a chegar. O filme que continua a história da cidade do Oeste chega em maio deste ano e aqui está o mais recente trailer. Bora lá. O filme é um problema. O filme é um prazer não reconhecer o que está a stake. O filme é um prazer e morrer. O filme é um prazer. 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 Tchau, tchau.